A seguir, Hora da Notícia. O resultado da reunião de ontem na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, que tratou sobre a segurança no entorno do presídio regional. As altas temperaturas deste verão que estão interferindo na produção de hortaliças, legumes e frutas. 2019 é ano de Jornada Nacional de Literatura e Jornadinha Nacional e as ações já começam a ser intensificadas. A nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a professora Fabiane Berardi, uma das coordenadoras da jornada. E ainda na série de reportagens sobre opções de atividades físicas, a gente fala sobre natação. Hoje é quinta-feira, 7 de fevereiro, é Hora da Notícia. As altas temperaturas deste verão estão interferindo na produção de hortaliças, legumes e frutas. E a nossa equipe foi até a feira do produtor de Passo Fundo para saber quais os impactos. O Augusto veio até a feira com a esposa e a filha. Depois de perder quase 30 quilos e mudar de vida, ele aprendeu a importância de uma boa alimentação. Agora o que ele não sabia é a influência do calor nos alimentos. Elas ficam pequenas, elas mudam um pouquinho o gosto. A questão dos legumes não ficam do mesmo tamanho. Realmente, eu nunca tinha me percebido disso. Mas não vai deixar de comprar? Não, com certeza. Vocês têm o hábito de ter esse alimento em casa? Sim, bastante. Bastante verdura, fruta, hortaliça, sempre. A mesa da casa de vocês, então tem muita salada sempre? Sim. Tanto que eu mudei o hábito alimentar de reduzir bastante peso, por causa da verdura. É, Augusto, e nesse calorão pouca coisa se escapa. A couve, o alface, a rúcula, o brócolis, a beterraba, cenoura, cebola, pepino, enfim. Praticamente tudo que está exposto aqui sente de uma maneira ou outra o calor. É visível pela época que se planta e esperando a colheita, a colheita normal em tantos dias. Então ela vai pedir mais tempo e com menos qualidade para ela conseguir se fazer. Aí ela não vai desenvolver como deveria? Exatamente. Ela não vai chegar, vamos dizer assim, a 40 dias pronto para colher. Ela vai chegar a 50, 60 dias com uma qualidade e tamanho inferior do que seria o normal dela. Mesma situação para o legume. Mesma situação com legumes, com frutas também, na parte assim de melão, melancia, tomate, essas coisas assim, a mesma função. Olha, de acordo com o Mércio, temperaturas acima dos 33 graus influenciam diretamente na hortaliça, no legume, na fruta. Porque o que isso faz? Bom, diminui o tempo de vida, aumenta as chances de doenças de folha, de raiz e até o tamanho do produto fica diferente. Aí, nesses dias quentes, a gente tem que cuidar muito com a irrigação, né? Para a planta não dar os frutos dele desuniformes e de baixa qualidade, com sabor também bastante baixo. Mesmo com esse verão de calor acima da média, a busca por verduras e legumes continua. É um sinal que o Passafundense tem consciência dos benefícios que essa alimentação produz. 2019 é ano de Jornada Nacional de Literatura e Jornadinha Nacional. E as ações começam a ser intensificadas visando o mês de setembro e mês de outubro, quando o Passafundense recebe escritores e tem atividades por toda a cidade. Com a gente aqui no estúdio, a professora Fabiane Verardi, uma das coordenadoras da jornada. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Professora Fabiane, a jornada não cumpre apenas o seu papel durante o evento, ela é permanente, essas ações acontecem sempre. E quais ações que a gente pode destacar, então, que estão em movimento, que estão sendo desenvolvidas? Então, no ano de 2017, nós tivemos a ideia e a implantação das estações de leitura. No ano que não teve a jornada, no ano de 2018, a gente entrou com um projeto chamado Jornada em Movimento. E que há, exemplo do que aconteceu com as estações de leitura, nós fizemos estações de leitura em parceria com as prefeituras de Passafundo, de Marau e de Lagoa Vermelha, em que nós proporcionamos um encontro. No primeiro semestre, a gente fez as estações de leitura e houve, em julho, o encontro das crianças com três autores. E a mesma atividade aconteceu no segundo semestre de 2018, em que a gente fez todo esse trabalho de incentivo à leitura, de pré-leitura das obras, as estações de leitura e o encontro com os autores. Então, esse nosso objetivo de trabalhar com o leitor, na formação do leitor e nosso grande aliado, que são os professores, as estações de leitura, nas estações de leitura, os agentes de leitura, deu muito certo. Então, essa movimentação realmente continua, porque o nosso objetivo é a formação do leitor, principalmente do jovem leitor. Um dos pontos fortes da jornada, e nessa entrevista a gente gostaria de destacar, é a jornadinha. Quais as novidades que o público terá, então, nesta jornadinha? Na jornadinha de 2019, nós estamos ampliando. Até em 2017, nós tínhamos quatro tendas. Em 2019, nós teremos cinco tendas. Cada uma dessas tendas receberá 600 crianças por dia. Então, nós teremos 12 mil crianças por dia. Então, nós vamos ter um número bastante considerável de crianças, como já foi no ano passado. No ano passado, eu ainda estou em 2018. Na última edição. Na última edição, eu ainda estou em 2018. Enfim, e nós, como nós, o ano passado, nós trabalhamos na jornadinha, nós tínhamos o espaço Clarice Lispector, esse ano nós vamos trabalhar com autores convidados, com autores homenageados, ou seja, nós vamos trabalhar com temas. E o espaço que é destinado às crianças, o espaço onde estarão as crianças para a jornadinha, se chamará espaço futuro. E nesse espaço futuro, cada uma dessas tendas vai receber o nome de uma constelação. Então, nós teremos a tenda Andrômeda, a tenda Sagitária, a tenda Órion, a tenda Fênix. Então, cada uma dessas tendas vai receber as crianças e nós vamos fazer todo esse trabalho voltado para essas questões das constelações. E, principalmente, eu acho que isso é importante a gente dizer, que nós continuaremos com essa ação das estações de leitura, as estações permanecerão, esse nosso envolvimento com a escola, essa descentralização da jornada, da jornada ir para a cidade, a jornada continuar na escola, essa é a nossa grande revolução e que vai continuar com certeza. Com relação às crianças, o interesse pela literatura, ele tem alguma interferência, já que a tecnologia e os meios digitais, eles estão cada vez mais presentes na infância? A literatura, ela é mágica, ela é tão mágica quanto um tablet, quanto um iPhone, toda essa tecnologia pode oferecer. Nós trabalhamos com o objeto livro, com o texto literário em sua essência. Procuramos oferecer às crianças textos, desde textos poéticos a textos narrativos, trabalhando muito com a ilustração, esse ano a gente vai inovar, uma das tendas vai ser só para trabalhar com quadrinistas, então a gente está trazendo uma nova linguagem também para a literatura, mas nós procuramos trazer esse elemento mágico da literatura, e isso nós trabalhamos nas práticas leitoras, em todo esse envolvimento que se faz com antecedência ao encontro das crianças com os leitores, com os autores, assim, quando eles aqui estiverem. Como na última edição, essa edição também terá o aplicativo da jornada e da jornadinha? A gente está em fase de construção do aplicativo, o aplicativo tem duas funcionalidades, numa das funcionalidades é voltado para a jornadinha, e a outra funcionalidade para o público da jornada, então assim estamos em fase de modificação desse aplicativo, mas sim, ele continua. A data da jornada e a previsão das inscrições, como é que vai funcionar? A jornada é de 30 de setembro a 4 de outubro, provavelmente as inscrições abrirão em maio, assim, estamos ainda pensando, porque temos que, algumas coisas precisam estar prontas, por exemplo, a lista das obras da jornadinha, por exemplo, que nós vamos receber 23 autores, só para o público infantil e juvenil, está pronta, já está disponível, já foi oferecida às escolas, então nós já estamos em fase de preparação das atividades que vão ser apresentadas aos professores, aos nossos agentes de leitura, que são fundamentais em nossa ação. E aí a programação da jornada também já está praticamente fechada, e agora nós estamos em fase de implementação, realmente. Tá certo, obrigada pela sua participação aqui, um bom, intenso trabalho daqui para frente, e com certeza será mais uma vez um sucesso. Obrigada. Obrigada. O resultado da reunião de ontem na Câmara de Vereadores, que tratou sobre a segurança no entorno do Presídio Regional de Passo Fundo. Quem nos traz é a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Kelly, nos próximos 30 dias, a Prefeitura de Passo Fundo vai instalar barreiras de contenção na rua Ananeri, em frente ao Presídio Regional de Passo Fundo. A via terá mão única e o estacionamento ficará proibido nos dois sentidos. As medidas foram anunciadas ontem pela Prefeitura durante uma reunião de trabalho com autoridades da segurança na Câmara de Vereadores. O encontro teve como pauta principal a segurança dos moradores no entorno da casa prisional. A Associação de Moradores do bairro São Luís Gonzaga vem reivindicando desde 2010 a construção de um muro em toda a extensão da área em frente ao presídio. Naquele local está instalada a sede da entidade, a obra do futuro Centro de Referência de Assistência Social, que vai atender moradores de 20 bairros da região, uma unidade básica de saúde e também o campo de futebol previsto para a realização de oficinas esportivas com crianças no turno inverso da escola. Dois episódios ocorridos em janeiro deste ano preocuparam ainda mais a comunidade. Um deles a fuga de 17 presos na madrugada do dia 12 e a outra situação envolveu troca de tiros entre agentes da SUSEP e pessoas que tentavam arremessar drogas para dentro do presídio. As soluções para o presídio regional de Passo Fundo passam por investimentos pesados. Um deles chegou a ser anunciado no governo anterior, uma obra de 7 milhões de reais que não se sabe onde parou e não saiu do papel. A outra, que já dura 11 anos, é a construção de uma nova penitenciária em Passo Fundo. Obrigada, Azumara, e até amanhã. Até amanhã, Kelly. E depois do intervalo na série de reportagens sobre opções de atividades físicas, vamos falar sobre os benefícios da natação. O setor de exames, consultas e cartão SUS da Secretaria de Saúde de Passo Fundo vai estar fechado amanhã, dia 8, para reformas. As obras têm previsão de conclusão no domingo, dia 10. Outras informações você consegue no telefone que aparece aí na tela. A quinta-feira segue com o predomínio de uma massa de ar seco e as temperaturas em elevação. Veja então como fica a previsão para amanhã e já para o sábado. Previsão de uma sexta-feira com bastante sol em Passo Fundo, sem chuva, mínima de 16, máxima que chega a 29 graus. O sábado também será de sol e calor, sem chuva. Mínima na casa dos 16 e a máxima chega a 30 graus. E tem relançamento da biografia da Clara Nunes no Batuque de hoje. Gerson, tudo bem? Tudo bem? E olha só, biografias, a gente sabe que tem as ruins e as boas. Essa, esse relançamento é muito bacana. Ele foi lançado há pouco tempo, em 2007, esgotou. Volta agora em edição revista, atualizada. Chama Guerreira da Utopia. Biografia, então, da grande Clara Nunes, do jornalista Wagner Fernandes. Já está disponível para encomendas nas livrarias aí. Fica a dica, porque é um material muito bom. E a propósito do Clube do Samba, que eu faço também no domingo, a Clara Nunes fez parte. O programa da rádio tem a homenagem ao Clube do Samba, que foi criado pelo João Nogueira, fantástico. Do domingo passado, contou essa história. Lá em 79, na casa dele. Todos os bambas da época faziam parte, inclusive a Clara. O objetivo, essa é a curiosidade, barrar a discoteca que estava acabando com o samba nas casas noturnas do Rio. Então, esse foi o pano de fundo da criação do Clube do Samba, que dura até hoje, 40 anos depois. E nós vamos, então, contar o clube e tocar Clara Nunes, com certeza. Vamos ver ela cantar um pouquinho aí. Deusa dos Orixás. Deusa dos Orixás. Muito legal. E você tem outros dois convites, Gerson, hoje? Um para ouvir o Batuque, versão do rádio, sábado, meio-dia, tradicional. E a outra dica é sobre um show bacana do Zé Ramalho. Atenção para a data, está dia 17, sem ser essa sexta, próxima sexta-feira, Teatro do Sesc. Quem está montando aí a parada é o Ricardo Pacheco, que faz a direção musical, com certeza vai estar bom. 17, já tem ingresso à venda, feito o convite. Tá certo. Obrigada, Gerson. Valeu. E a natação é considerada por muitos especialistas como a atividade física mais completa, porque movimenta toda a musculatura do corpo. E na série de reportagens sobre opções de atividades físicas, hoje vamos falar sobre os benefícios da natação. Essa é uma atividade física que faz muito sucesso no verão, pelo contato com a água e a sensação relaxante que ela proporciona. Mas mais do que apenas se refrescar, fazer uso da prática da natação pode trazer inúmeros benefícios para quem pratica. A natação pode ser praticada a partir dos seis meses, onde tiver as vacinas completas da criança. E aí começa natação infantil 1, natação infantil 2, natação adulto e natação até avançada em matéria de treinamento. Então qualquer ser humano pode praticar natação, que é considerado o esporte mais completo que existe. Os mais de 20 anos de experiência em competições e aulas de natação mostraram ao Vinícius que qualquer pessoa pode praticar. É uma atividade que faz a cabeça da criançada e a consciência dos mais velhos. Com os pequenos, esta escola utiliza as mesas como plataformas de segurança para evitar sustos. Os professores acompanham de perto, monitorando cada movimento. Já com os pequeninos, a piscina é usada como um espaço de adaptação. Para isso acontecer, brincadeiras são feitas para que eles percam o medo e se ambientem rapidamente. Vini, e é um esporte também que por não ter muito impacto, se a pessoa não nadar direito, ela não vai ter risco de lesão. Como por exemplo fazer um outro esporte, fazer um movimento errado e poder se lesionar. É, o risco diminui bastante na natação, principalmente quando existe uma orientação correta da prática da natação, os riscos de lesões são menores e com certeza os benefícios são maiores. A Roberta é mãe do Enzo de 4 anos. Há poucos meses na aula, ela já nota a evolução do filho na piscina. E ele chegou para perder o medo da água, não só perdeu o medo, como aprendeu a nadar. Isso é muito importante, porque a gente tem medo, enquanto mãe, da piscina, da água. E isso nos dá segurança de que se ele cair numa piscina, ele já sabe se defender. Eu não tenho medo. Ela vem na natação. Gosta muito? Com a Isabela, que também tem 4 anos, a Fernanda optou pelas aulas por ter preocupação com a parte respiratória e motora da filha. A Fernanda é médica e sabe que essa é uma atividade completa para o corpo humano. E a natação é um esporte muito bom para a criança, para a parte respiratória. Ela não tem crises de asma e bronquiolite, como tinha antigamente. Então, para ela, sempre vai ser bom fazer natação. É um esporte muito indicado para quem tem esse tipo de problema respiratório. Tu gosta de vir na natação aqui? Sim. E o que tu mais gosta? O que tu acha mais legal? Caça-tesouro. Caça-tesouro. Tu não tem medo da água? Não. Não tem? A natação traz inúmeros benefícios para quem pratica, só que é uma atividade que tem alguns poréns. Você precisa de um local adequado, seja em clube ou escolas particulares. O fator inverno também é impeditivo para os menos determinados. E a adaptação na água não é para todo mundo. Agora, aqueles que resolvem estas questões sentem a melhora gradativa na sua qualidade de vida. A parte cardiorrespiratória, né? O único esporte trabalha todos os músculos do corpo, certo? Então, além de trazer esses benefícios, também é muito indicado na parte de recuperação de doenças respiratórias, como asma e bronquite. E seguindo essa série de reportagens, o assunto de amanhã é caminhada e corrida. O programa de hoje termina aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook e fique por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao meio de 30. Obrigada pela sua companhia.